Fala jovens, beleza? Aqui quem fala é o Will. Hoje mais um Drops of War, que é um vídeo rápido, simples e direto ao ponto. Hoje novidade do God of War, pra você que curte aí, o jogo tá prestes a sair exatamente aí, praticamente um mês de sair. Saiu mais um comercial agora, fazendo a divulgação aí do jogo. Então se você ainda não viu, bora ver junto. Detalhe, se o senhor ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí também, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê numa próxima, bora pro vídeo. Falou! No matter the darkness, nothing will stand in our way. Again. Transcancel.